Você se lembra dessas imagens? Elas correram o mundo em junho de 2003. Motivo de tanto desespero, fila de inscrição para um concurso de gari no Rio. Cada vez mais a fila dos concursos públicos aumenta. São milhões de brasileiros em busca de emprego e de uma palavrinha mágica. Estabilidade. Uma estabilidade. Ah, estabilidade. É uma forma de estabilidade. Este homem garante, sabe como chegar lá e tem mais. Ele diz que qualquer pessoa pode passar num concurso. Não é preciso ser bonito, nem rico, nem inteligente. Não importa a raça, a cor, a religião, o sexo, a opção sexual. William Douglas tem nome de ator americano, mas é professor universitário e juiz de direito. Foi o primeiro colocado em três concursos considerados dificílimos, mas antes foi reprovado em vários outros. Agora, do alto de sua experiência, ele dá algumas dicas. Anote aí a primeira. Demora, dá trabalho, dói. A pessoa vai ser reprovada várias vezes. Eu fui reprovado seis vezes antes de ser aprovado no meu primeiro concurso. Cada reprovação pode ser utilizada como fonte de aprendizado para a pessoa amadurecer e se sair melhor na próxima. E também é preciso saber que a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Depois de eu ter sido reprovada em vários concursos, eu fui aprovada em três. Lia Salgado decidiu fazer concurso depois que se separou do marido. Tinha então quatro filhos pequenos. Além de cuidar deles, estudava demais. Foram três anos de batalha. Não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida. Em geral, leva um certo tempo, mas vale muito a pena. Porque depois a vida muda, se transforma. Outra dica importante. Quantas horas você está por dia? Umas seis horas por dia. Em torno de dez horas. De oito a dez horas por dia. Inclusive, sábado, domingo e feriado. Ninguém começa da noite para o dia e estuda oito horas por dia. Ele começa com dez minutos, depois com meia hora, depois uma hora e aí vai melhorando. Fazer um cursinho preparatório ajuda muito. Mas e quem não pode pagar? É importante saber que mesmo a pessoa que não faz o cursinho, ela pode pegar as provas, ou na internet, ou que são publicadas por editoras. Ela tem as provas anteriores e nas provas anteriores ela vai ter condição de fazer a prova e ver qual o nível que ela está e onde ela tem que melhorar. E atenção! Sabe qual a matéria mais importante para se passar em qualquer concurso? Acho que tanto para aluno quanto para professor é português. Acho que o aluno que não sabe português não passa nem concurso. E agora a dica mais importante de todas. Mas essa é para quem conseguir passar no concurso público. As pessoas que querem fazer concurso precisam pensar o que é ser servidor. Que é você servir a comunidade com integridade, com honestidade, com responsabilidade. E ainda assim eu posso ser mãe com muita qualidade e existir como pessoa. Eu não te dou umîtou. Eu não te dou um amigo, mas você não tem cinco anos. ёрve, mas você também quer que você consiga. ตira me te donner um amigo. Eu não tô vendo. Aqui você tem um amigo. Deber Affairs超ível. Eu não tô vendo semrence dignidade.